Olha, gente, hoje eu vou ensinar esta flor aqui pra vocês. Ele tá no square, ele tem 18 cm por 18 cm. Para esta flor, nós vamos utilizar o Barroco Multicolor Premium. Na cor 9459, 9536, 9433, essa é o Barroco Multicolor, mas não é o Premium, é só o Multicolor 9900. E o Barroco Maxcolor 6 fio branco. E a agulha de crochê número 3,5. Aqui, eu vou fazer o círculo mágico, e aqui dentro, eu vou fazer 12 pontos baixos. Vou fazer um ponto baixo para segurar, e a partir daqui, nós vamos fazer 12 pontos baixos. Aqui eu tenho dois, três, quatro. Olha, aqui eu tenho 12 pontos baixos, vou encerrar ele aqui com um ponto baixíssimo no meu primeiro ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar na argolinha de trás do ponto baixo. O ponto baixo tem essa argolinha da frente, e essa aqui de trás. Nós vamos na argolinha de trás, vamos fazer um ponto baixo, e mais um ponto baixo no mesmo lugar. Vamos para o próximo com um ponto baixo sozinho, e no próximo, um ponto baixo, um ponto baixo. Olha, então, vai ser dois pontos baixos juntos, um ponto baixo sozinho. Dois pontos baixos juntos, e agora, nós vamos com um ponto baixo sozinho. Nós vamos ter aqui 18 pontos baixos. Olha aqui como é que ele ficou, tá? E agora, nós vamos encerrar ele aqui com um ponto baixíssimo. Vou, agora, pegar aqui, novamente, na argolinha de trás do ponto baixo. Nós vamos fazer um ponto baixo, mais outro ponto baixo no mesmo lugar. E agora, nós vamos fazer um ponto baixo sozinho, outro ponto baixo sozinho. Vamos no próximo, vamos fazer um ponto baixo, outro ponto baixo no mesmo lugar. Então, nós vamos fazer dois pontos baixos juntos, e dois pontos baixos sozinho. E agora, dois juntos, e depois, dois pontos baixos sozinho. Nós vamos ter nessa carreira 24 pontos baixos. Olha aqui como é que ele ficou. Aqui, olha, vamos puxar este fiozinho pro miolinho encolher. Lembrando que este fio, vocês vão pegar uma agulha de tapeçaria, e esconder ele aqui por trás, indo e voltando. Porque se cortar, desmancha, tá? Aqui, nós vamos encerrar ele com um ponto baixíssimo, no primeiro ponto baixo. E agora, nós vamos pegar a argolinha de trás, novamente. Vamos entrar aqui com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Vou pular um ponto baixo, vou no próximo, e faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Pulo um ponto baixo, vou no próximo, e faço um ponto baixo, pegando na argolinha de trás. Nós vamos ter 12 argolinhas desta. Olha aqui como é que ele ficou. Aqui, eu fiz duas correntinhas, e vou encerrar aqui no ponto baixo, com um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou cortar o fio, tá? Então, olha aqui. Essa aqui é a nossa base, e agora, nós vamos trabalhar a flor aqui em cima. Agora, nós vamos pegar nesta argolinha aqui da frente, olha. Né? Aqui, nós fizemos 12 pontos baixos. Então, aqui, nós temos 12 argolinhas. E vamos amarrar o fio aqui na argolinha da frente. Faço uma correntinha, e aqui, eu dou dois nozinhos. E vou escondendo ela. Aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Eu tenho um ponto alto. Em cada argolinha dessa, olha. Em cada argolinha dessa, nós vamos fazer um ponto alto. Então, eu tenho 12 argolinhas. Eu vou ter 12 pontos altos aqui, olha. Vou aqui na minha próxima argolinha, olha. Tá? E vou fazer o meu ponto alto. Olha aqui, como é que ele ficou. Ele ficou alto, olha. Tá vendo? Agora, nós vamos vir aqui, e vamos cortar o fio. Vamos puxar este fio. Vamos pegar, colocar ele na agulha. E vamos aqui, olha. No ponto alto. Aqui no ponto alto. Vou passar aqui por trás. Vou entrar aqui dentro, olha. Da onde saiu o fio. E vou puxar ele, ó. Pra aqui, ó. Aqui em cima, ficar certinho, ó. Argolinha, argolinha, tá? E agora, nós vamos esconder este fio aqui atrás. Olha. Aí, procura fazer de um jeito que ele não solte. Volto pra cá. E agora, escondo ele aqui atrás. E aqui, nós vamos cortar ele. Então, olha como é que ficou o nosso miolinho. Olha, gente. Aqui, nós temos a nossa outra carreira, a segunda carreira de pontos baixos. Né? Temos aqui a argolinha da frente. É aqui que eu amarrei o fio. E nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui na primeira carreira. Duas correntinhas para subir, eu tenho um ponto alto. E vou fazer outra carreira de ponto alto aqui, olha. Um ponto alto. Em cada argolinha dessa, nós vamos ter 18 pontos altos aqui. Tá? Aqui, eu cortei o fio. E agora, nós vamos esconder ele aqui, olha. Vou pegar aqui na argolinha. Vou voltar aqui aonde saiu o fio. Aqui. Pronto. Olha. E agora, nós vamos esconder este fio aqui atrás. Entre os pontos. Aqui. Opa, volto nele para dar um nozinho. Pronto. E agora, vamos esconder ele aqui atrás. E vamos cortar. Olha aqui, como é que ele ficou. Olha. Aqui, nós temos mais uma carreira de argolinhas. Olha. É nesta carreira aqui, que eu vou amarrar o fio branco. Amarrei o fio branco. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada. Vou entrar no mesmo lugar. E eu vou fazer meu ponto alto triplo. Uma, duas, três. Uma, duas, três correntinhas. Vou no mesmo lugar. Na mesma argolinha. E eu vou fazer um ponto baixo. Olha. Agora, nós vamos com três pontos baixos. Um. Um ponto baixo em cada argolinha, tá? Uma. Duas. Três. Aqui, vou fazer um ponto... Na próxima argolinha. Um ponto baixo. Três correntinhas. Dou a laçada, entro no mesmo lugar. E vou fazer meu ponto alto triplo. Três correntinhas. Desço no mesmo lugar. E faço um ponto baixo. E agora, eu vou com três pontos baixos. Um ponto baixo em cada argolinha. Uma. Duas. Três. Vamos mais uma vez. Entro no próximo... Na próxima argolinha. Faço um ponto baixo. Três correntinhas. Dou a laçada. Entro. Tiro três vezes. Uma. Duas. Três. Uma. Duas. Três correntinhas. Um ponto baixo no mesmo lugar. E agora, eu vou com três pontos baixos. Uma. Opa. Duas. Três. Olha como é que ele está ficando, olha. Tá? Cheguei aqui no final da carreira. Vou entrar aqui no ponto baixo. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui, olha. Nestas correntinhas aqui. Com um ponto baixo. Meio ponto alto. E agora, vou fazer cinco pontos altos. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Uma. Duas correntinhas. E agora, eu entro deste outro lado. Vou deixar este ponto aqui sem fazer. E vamos nas correntinhas aqui, ó. Então, eu vou fazer o mesmo ponto que eu fiz desse lado. Eu vou fazer desse. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Agora, vou fazer meio ponto alto. E um ponto baixo. Aqui, eu tenho três pontos baixos. Eu vou fazer três pontos baixos. Uma. Um ponto baixo. Em cada ponto baixo. Aqui, nós fizemos três pontos baixos. E agora, vou aqui. Nas correntinhas, vou fazer o mesmo ponto. Um ponto baixo. Meio ponto alto. E agora, cinco pontos altos. Uma. Duas. Três. Opa. Um ponto baixo. Três. Quatro. Cinco. Olha aqui como é que ele tá ficando. Olha como é que ele ficou esse, tá? E agora, uma. E agora, uma, duas correntinhas e vou repetir os pontos deste outro lado. Então, são cinco pontos altos. Uma. Duas. Duas. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Vou fazer meio ponto alto, olha. Meio. E agora, um ponto baixo. Vou aqui, nos três pontos baixos, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto baixo. Vamos ter três pontos baixos. E agora, eu vou pra essa argolinha com um ponto baixo e vamos repetir os mesmos pontos, tá? Olha como é que ela ficou. E agora, nós vamos encerrar ele com um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo. Aqui, eu corto. Pronto. Olha. Olha, gente. Aqui, eu amarrei o fio multicolorido em cima do ponto baixo. Aqui, então, eu vou fazer uma correntinha. Vou no meu próximo ponto e vou fazer meio ponto alto. Vou no próximo meio ponto alto. Agora, nós vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto. Vamos ter aqui quatro pontos altos. Cheguei aqui nas duas correntinhas. Eu vou fazer três pontos altos. Uma, duas, três. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou pegar nesta alcinha e nesta. E vou fazer um ponto baixo. Aqui, eu fiz um picôzinho. E agora, eu vou entrar aqui no mesmo lugar e vou fazer três pontos altos. Uma, duas, três. Agora, eu vou fazer quatro pontos altos. Uma, duas, três. Quatro. Agora, eu vou fazer meio ponto alto. Entro, puxo. Vou fazer outro meio ponto alto no próximo. E puxo. E no último, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, eu tenho três pontos baixos. Eu vou no ponto baixo do meio, e eu vou fazer um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer os mesmos pontos que nós fizemos aqui. Nós vamos fazer deste lado. Então, vamos lá. Um ponto baixo. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Quatro pontos altos. Uma. Duas. Três. Quatro. Agora, nós vamos fazer esta parte aqui, ó. O lequinho, tá? Vamos entrar aqui. Vamos fazer três pontos altos. Uma. Duas. Três. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Vou pegar nesta e nesta argolinha. E vou fazer um ponto baixo. Eu fiz um picô. E agora, eu volto com três pontos altos. Uma. Duas. Três. Vamos descer com quatro pontos altos. Três. Duas. Três. 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 Quatro. Agora, meio ponto alto. Outro. Meio ponto alto. E agora, um ponto baixo. Vou vir aqui nesses três pontos baixos. Vou no meio. Faço um ponto baixo. E depois, eu vou pra cá com um ponto baixo. Cadê o meu ponto baixo? Aqui. Um ponto baixo em cima do ponto baixo. Olha como é que ele está ficando a nossa pétala. Tá? Vamos repetir os pontos. Olha, gente. Como é que a nossa flor ficou. E agora, eu vou aqui no meu ponto baixo. Aqui na argolinha aqui do ponto baixo. Naquela uma correntinha. E aqui, nós vamos encerrar ele com um ponto baixíssimo. Vamos cortar. Pronto. Olha. Agora, nós vamos trabalhar naquelas argolinhas que nós fizemos aqui atrás, ó. Nós fizemos 12 argolinhas. Vamos amarrar a cor verde em qualquer lugar das correntinhas. Vamos subir duas correntinhas. Eu tenho um ponto alto. E agora, eu vou fazer mais dois pontos altos no mesmo lugar. Fiquei com três pontos altos. Uma, duas correntinhas. E agora, eu vou fazer mais três pontos altos. Uma, duas, três pontos altos. Aqui, eu fiz o lequinho de três pontos altos. Vou aqui no meu próximo e vou fazer três pontos altos. Uma, duas, três. Vou na minha próxima argolinha e vou fazer três pontos altos. Uma, duas, três. E aqui, na minha próxima argolinha, eu vou fazer o lequinho. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, vamos lá. Uma, duas, três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Então, estamos fazendo o lequinho nas quatro pontas, pra ele poder ficar quadrado. Agora, eu sigo aqui, então, com três pontos altos. Três pontos altos. E depois, eu faço o lequinho, tá? O lequinho vai ter quatro, então, pra ele poder ficar quadrado, tá? Olha, então, como é que ele ficou. Deixa eu mostrar aqui atrás, olha. Então, ele ficou quadrado. Lequinho aqui, 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 aqui. Com três pontos altos no meio, tá? Aqui, nós vamos encerrar ele, então. Aqui, vamos encerrar ele com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo no próximo ponto alto. Outro ponto baixíssimo. E agora, aqui. Nas duas correntinhas do lequinho, eu vou fazer o lequinho novamente. Duas correntinhas para subir. Vou fazer aqui mais dois pontos altos. Uma, duas. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. Uma. Duas. Três. Olha, fiz outro lequinho aqui. Agora, eu vou passar pra cá, vou pular três pontos altos, vou aqui no meio e vou fazer três pontos altos. Uma. Duas. Três. Vou aqui no meio, pulo três pontos altos, vou aqui no meio e vou fazer três pontos altos. Duas. Três. Vou pular três pontos altos, vou aqui e vou fazer três pontos altos. Uma. Duas. Três. Aqui, agora, eu tenho o lequinho. Então, eu vou fazer o lequinho novamente. Vou entrar aqui nas duas correntinhas e vou fazer três pontos altos. duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. Uma, duas, três. E agora, nós vamos repetir os mesmos pontos que nós fizemos aqui. Vamos fazer aqui. Pula três pontos altos, faz três pontos altos aqui. Três pontos altos aqui. Três pontos altos aqui. E aqui dentro, o lequinho. Olha. Olha, gente. Cheguei aqui no final da carreira. Vou encerrar aqui, então, com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo. Até chegar nas duas correntinhas. Cheguei aqui nas duas correntinhas. Nós vamos fazer mais uma carreira. Igualzinho a essa, tá? Então, nós vamos fazer o lequinho. Pula três. Três pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos. Tá? Então, aqui, nós vamos subir duas correntinhas. Eu tenho um ponto alto. E vou fazer o meu lequinho. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Uma. Duas. Três. E agora, aqui, nos intervalos, eu vou fazer três pontos altos. Olha. Deixa eu mostrar pra vocês atrás. Fica mais fácil pra vocês entenderem o que nós estamos fazendo, tá? Olha. Olha, gente. Então, como é que a nossa flor ficou. Olha. Aqui atrás. Três carreiras do verde. Da cor verde. Olha. E agora, aqui, no lequinho, eu amarrei a cor 9900. E aqui, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos nessa carreira anterior. Vamos fazer o lequinho aqui. Três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo lugar. Aqui é a nossa última carreira, tá, gente? Nós vamos pular três pontos altos. Aqui no intervalo, três pontos altos. Vamos no próximo intervalo, três pontos altos. Vamos no próximo intervalo, três pontos altos. Uma, duas, três. No próximo, três pontos altos. Uma, duas, três. No próximo intervalo, três pontos altos. E agora, eu cheguei aqui no lequinho. Então, lequinho dentro do lequinho. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo lugar. Tá? Então, os quatro cantos, nós vamos fazer a mesma coisa. Olha, gente, como é que ficou a nossa flor. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês gostaram, dê um like, compartilha e se inscreva no meu canal. Obrigada por ter assistido. Um beijo grande pra vocês. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.